Fala aí, eu vou filmar uma criança aqui, especialmente para o meu amigo German, lá de Londrina Olha só isso aqui Uma ME262 Minha diretora aqui está pedindo para eu ir mais devagar, porque eu estou passando muito rápido pelo avião Tem a descrição da aeronave aqui Está dizendo que o ME262 foi o único J a ver Combat Air na Segunda Guerra Mundial E a aparência dele foi chocante para os aliados Não sei se a aparência ou se foi a aparição dele na guerra Desculpa o meu inglês Estou apenas aprendendo Olha só o detalhe do motor Dá para ver as pás da turbina lá dentro Detalhe da entrada aqui Dos canhões De 30mm Aqui na frente tem alguma coisa que parece vidro aqui Pode ser talvez para uma câmera, não tenho certeza Acredito que seja para câmera de vídeo, não tenho certeza, como eu disse É muito grande Aqui tem um detalhe do motor dele em corte O Juno 004 Parece ser o mesmo motor que o Pavo Arado 234 também Bom, mas por enquanto é isso aí Depois eu mando mais Falou Tchau Tchau